Fala galera ligada no Super Lutas, Lairt Viana na área, dessa vez com os favoritos do card UFC Las Vegas 8 que acontece neste sábado e encerra esse mês tão recheado de agosto. Tivemos 5 eventos do UFC num período de 30 dias, é bastante luta, uma verdadeira maratona. Esse card é bem verdade, não é dos melhores, não tá dos mais recheados do público médio, não tem nomes muito famosos, mas tem lutas interessantes, bem casadas. O Menevente entre Alexander Hakik e Anthony Smith pode definir o top 5 da categoria e por que não um desafiante ao cinturão no próximo ano. No comenevente, o sempre empolgante Rob Lawler, ex-campeão meio médio, vai encarar Neil Magne, um famoso, legítimo porteiro ali do top 10. Temos também o Kalaevi vs. Kutelaba, que promete ser uma pancadaria, luta da noite, e a brasileira Poliana Viana, única representante tupiniquim no card que precisa vencer de qualquer jeito pra manter o seu emprego. Mas antes de eu ir pras odds, antes de mostrar pra vocês todos os favoritos e azarões do show, aquele recado de sempre, se inscreva no canal de Superlutas, ative o sino, deixa o like neste vídeo, é bastante importante pra continuar produzindo conteúdos diários e exclusivos pra vocês. Essa semana eu soltei um bate-papo bem legal com o Vitor Miranda, que voltou a lutar, e tá aí, tá de volta no MMA, vocês podem conferir, teve declaração de Paulo Borrachinha, e nos próximos dias, Lioto Machida e Glover Teixeira também darão as caras aqui no Superlutas pra bater o papo com vocês. Então é importante vocês estarem inscritos pra não perder nenhum conteúdo, muita coisa bacana por ver. Na primeira luta da noite, o promissor meio médio Sam Brad enfrenta Cristian Aguilera, e o Brad tem 77% de favoritismo nas casas de apostas, é o maior favorito da noite. No peso palha feminino, Emily White Mary enfrenta a desesperada Poliana Viana, que precisa da vitória pra manter o seu emprego no UFC, mas a brasileira é a Azaran, a americana tem 53% do favoritismo. Subindo pro peso médio, o italiano Alessio Di Chirico é favorito contra a Zach Cummings por uma margem mínima, quase um empate técnico, 51% a favor do Di Chirico. Retornando ao peso palha feminino, Mallory Martin enfrenta Hannah Cyphers, e a Martin tem 74%, um grande favoritismo nas casas de apostas. O peso médio Mike Pitolo, que lutou nesse mês de agosto, retorna rápido ao octógono para enfrentar o estreante Impa Kazaganai, e o Kazaganai tem 55%, vai estrear com confiança. Numa luta que já foi remarcada três vezes, Magomed, Yankalaevi e Yonkutelaba vão, enfim, assim esperamos, resolver a revanche entre eles. E o Yankalaevi, que nunca outeou na primeira, é franco favorito, 75%. No peso pena, Ricardo Lamas, um veterano, experiente, ex-desafiante do peso pena, enfrenta o estreante Bill Audio. E como não poderia ser diferente, Ricardo Lamas tem 71% de favoritismo. No peso mosca, Yonkutelaba enfrenta a Alexa Grasso, e a mexicana conta com muita confiança, 74% de favoritismo a favor dela. No comedy event da noite, Rob Lawler, ex-campeão da categoria, enfrenta a New Magni, e acreditem se quiser, o Magni é favorito, 69% para o orelhudo. Isso se deve muito à fase do ex-campeão, Lawler vem de quatro derrotas nas últimas cinco lutas, sua última vitória foi em 2017, contra Donald Cerrone, que também não está nos melhores dias. São três derrotas seguidas por Lawler, vamos ver se ele se recupera. No comedy event da noite, o ex-desafiante, o cinturão dos meio pesados, Anthony Smith, enfrenta a promessa Alexander Hakik. Os dois vêm de derrota, o Smith foi atropelado pelo Glover Teixeira em maio desse ano, enquanto Hakik foi superado por Volkan Ozdemir em dezembro do ano passado, numa decisão bastante apertada. E embora o Smith esteja à frente no ranking, o favorito é o Hakik com 72%, é um grande favoritismo a favor do austríaco, que realmente eu também concordo com as casas de apostas, acho ele um lutador bem mais completo, inclusive eu aponto como o provável top 5 dessa categoria no médio e longo prazo. Bom, é isso galera, esses são os favoritos da noite, vocês puderam ver que há muitos casos em que a diferença de aposta, de confiança em determinado lutador é bem grande, vamos ver se isso se aplica na prática. Hoje um vídeo mais rápido, mais curto, direto ao ponto, só pra mostrar pra vocês os favoritos, eu sei que é um vídeo, um conteúdo que vocês gostam, então por isso eu tô trazendo aqui, lembrem-se nos próximos dias conteúdos exclusivos, Lioto Machida e Glover Teixeira aparecerão por aqui, Vitor Miranda falou essa semana, confere lá, tá bem bacana, beleza? Conto com a audiência de todos vocês, se inscrevam no canal, continuem ligados aqui no Super Lutas, obrigado pela audiência, até a próxima, valeu! Tchau, tchau!